Oi gente, boa tarde! Boa tarde! Hoje é quarta-feira, dia de canal sempre e mais um programa cheio de coisas boas para vocês curtirem aí em casa nesse feriado bacana da nossa cidade. E então, vamos embora ver o que tem para hoje? Mãe, eu vou contar, mãe! Ah, mãe, eu sei que eu vou, né? Hoje, a gente volta no assunto que ainda se faz muito necessário abrir diálogos e desenvolver ações na prática. Quando o assunto é educação ambiental, os problemas são diversos e só vão se agravando com o passar do tempo. Então, vamos conhecer algumas maneiras criativas de reciclar alguns dos nossos resíduos domésticos e entender a importância de envolver nossos pequenos nisso também. Deve-se trabalhar a educação ambiental desde os primeiros anos com a criança, para que ela entenda qual é a responsabilidade dela com o seu lixo, com o seu resíduo sólido. Deixa eu ver? Precisa demais, ó. Deixa eu ver o que você está fazendo? Me mostra aí o que você está fazendo. Essa galera está de parabéns, né? E falando nisso, o canal sempre mostra para vocês um pouco da homenagem especial feita com carinho por Loury Figueroa para a nossa mestra, Zéfa, que completou 93 anos na semana passada. Vamos conferir um pouco do que está rolando na exposição Dona Zéfa, a sacralização do cotidiano, lá no Museu de Araçóide. E aí eu fui fotografando o Zéfa. Então na exposição, por exemplo, tem ela desenhando a Sandrinha, tem um momento de oração à noite na casa dela, né? Uma imagem muito bonita que eu gosto dela. Cheguei, ela estava rezando na frente da televisão. Ela não viu, ela estava sendo fotografada. Ela saiu com a cunhada, chamada Francisca, e veio parar em Araçóide. Enfim, foi excelente. É uma aula que jamais eles vão esquecer. Isso é algo que fica na memória da nossa cidade, né? De certa forma, a nossa cidade é reconhecida também por esse museu, por essas obras que tem aqui e tal. E como foi dito aqui, a Zéfa, ela é uma artista não só conhecida como aqui no Brasil, mas também conhecida fora do Brasil. E tipo assim, então é motivo de ouvir para nós, porque ela está aqui no nosso aula, na nossa cidade. Reciclar, reinventar e homenagear. É o que tem para hoje, aqui no canal sempre. Então é isso, a gente volta rapidinho com esse assunto que está rendendo boas reflexões por aqui, né? Até mais. Venha viver melhor transformando o seu sorriso com conforto e segurança. Faça implantes dentários com o especialista Dr. Rosélio Borges. 3731 1540. Divertido! Playground em Araçóide. Espaço completo e climatizado para aluguel de festas e reuniões. Contato pelo WhatsApp 99976 3242. Vixe, minha sorte acabou. Acabou o gás? Não se desespere. No Papaléguas você tem qualidade, o melhor preço e a entrega mais rápida da cidade. 3731 1253. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura. Rua Dom Serafim 226. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede? Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na Ibinete você é feliz de verdade. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis. Uma loja para todos. Ruas Oricolares 217. Bloco 015 1,60. 020 1,70. Laje isopor 28 reais. Lajota 25 reais. Canaleta 1,20. Cimento Cauê 22 reais. Trabalhamos com retroescavadeira. Mix pré-moldados. Da base ao acabamento. 3731 2339. Croaçã, focácia, pão de sal, rosquinha de coco, bolo confeitado. Padaria Gabriela. 3731 3343. Estamos de volta e como a gente viu o tema list é muito amplo e abre várias discussões que rendem mais com o programa. Por isso hoje a gente continua o nosso papo sobre educação ambiental e vamos falar sobre reciclagem. Então roda o VT. VT. A questão da reciclagem é desalentadora. Porque de todo o lixo, na média nacional, somente 3% é reciclado. 3%. Então você vê que é um volume muito grande de lixo com uma quantidade mínima e praticamente irrisória e que se retorna para um sistema produtivo de qualquer matéria verde. Aqui é um exemplo de gestão do lixo na prática e em atitudes isoladas e pessoais. Aqui no Instituto, no campus Araçuaí, a gente tem desenvolvido desde 2012 um projeto de reciclagem de papel. A gente então agrega o valor da reciclagem de papel com a tinta de terra. E a gente tem conseguido os resultados muito satisfatórios. E aqui a gente pode ter um exemplo do que eu estou falando. Por exemplo, tudo aqui de papel reciclado, o que não é de papel reciclado é de lixo. Como por exemplo essas pecinhas da madeira que são de madeira. Mas aqui eu tenho uma caixinha de joias, um jogo de dominó 100% papel reciclado, estampas em telas de papel reciclado, aqui produzidas dentro do projeto em oficinas ministradas a estudantes da rede pública, aqui um jogo de trilha, um quebra-cabeça, tudo papel reciclado. Porta-retratos, o projeto tem um nome Araçuaí em cores, hoje ele está se desenvolvendo através do edital de extensão interno do campus Araçuaí. A gente vê um claro potencial de geração de renda também para quem se envolve com o projeto. E a matéria-prime, de graça, retirada do livro. Mesmo no caso, por exemplo, das pinturas, se eu não queira me referir à geração de renda, eu tenho também uma terapia ocupacional fantástica e a custo praticamente zero. Além do meu trabalho com ser criança, eu tenho, eu faço minhas bonecas, eu faço minhas anessas só de cabelo, eu tenho, é por fora. Para vender, para vender. E sai, muito grande. Sai, sai. Às vezes, assim, eu pego em comenda grande. Teve uma época que eu peguei da Sociar para fazer sem chaveirinho pequenininho. Gente, é um a mais que entra, né? Então, assim, além de toda essa dinâmica da gente se melhorar como pessoa, tem o ato financeiro também, que é o empodimento, é o posse, né? E gera lucro, gera renda também. É. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Deveríamos pensar, primeiro, essa lata, dá para mim fazer alguma coisa? Dá para me reciclar? Dá para mim poder fazer um ali, um artesanato? O vidro, por exemplo, ele fica 100 anos, mais de 100 mil anos na natureza, ele não se decompõe com facilidade. O pneu é muito utilizado para você poder fazer hortaliças, mandalas e entre outras coisas, decoração para jardinagem que fica muito mais tempo do que o vidro na natureza. Então nós temos que pensar se dá para você fazer alguma coisa com esse material antes dele ser descartado. Vamos lá, vamos lá. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta daqui a pouco, porque o que não falta aqui hoje é gente criativa explanando suas habilidades. Então até já! A organização Resende está há mais de 50 anos atendendo Araçuaí e região com amor, responsabilidade, iniciativa, fé e respeito. No segmento automotivo, dispomos de autopeças mecânica e o melhor combustível da região, com a qualidade Petrobras. Todos os combustíveis são submetidos aos rigorosos testes para garantir a qualidade do produto ao nosso cliente. Para melhor lhe atender, nossos postos estão localizados em três pontos estratégicos da cidade. Fone 3731-1204, organização Resende. A satisfação do cliente vem em primeiro lugar. Malas, bolsas e carteiras a partir de R$ 34,90. Toalhas R$ 39,90. Calças R$ 89,90. Blusas R$ 29,90. Sandálias R$ 29,90. GM Magazine. Tine 3731-2081. Conheça o consórcio Fercói. Planos a partir de R$ 100,00 por mês. Doze meses para pagar. Na Fercói Materiais de Construção e Ferragens, você encontra todo o material da sua obra, desde a base até o acabamento. Aqui você compra e acumula pontos para trocar em mercadorias. Fercói. Onde o seu bolso não dói. Honório Baterias. Seu carro precisou de uma bateria? Vá em Honório Baterias. Plantão 33-999-54-3673. Honório Baterias. Aqui está acumulada a energia e a confiança que seu carro merece. Realmente, São Mateus é o melhor novo bairro de Araçuaí. Localizado em uma área plana, com asfalto, iluminação pública, água e esgoto encanados. Já temos mais de 130 casas. Sala de convenções, caldos, porções, drinks e a tradicional qualidade no churrasco. Só aqui no Cabana Raízes, em Araçuaí. Fisioterapia neurológica, traumato-ortopédica, pré e pós-operatório, estética corporal, estética facial e centro de terapia holística. Revitale, um novo conceito em fisioterapia. 3-7-3-1-35-56. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3-7-3-1-39-11. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008, a Vale FM. São mais de mil watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. Vinte e quatro horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Casa das Antenas e Alarmes. Trabalhamos com portão eletrônico, interfone, cerca elétrica e concertina. Sistema CFTV com câmeras de alta qualidade. PABX, OiTV HD, antenas de internet. Todo sistema de telefonia e internet rural. Trabalhamos também com uma ótima variedade de instrumentos musicais. Na rua Francisco Rosa Sá, 564 Centro, em Araçuaí, Minas Gerais. Canal Cibre só de volta e agora a gente continua com esse pessoal que inventa e reinventa quando o assunto é reciclado. Ah, aproveita pra aprender e pôr em prática, hein? Roda o VT! Dentro de todas as coisas que a gente discute sobre reciclagem, formas como você deve manejar o seu resíduo sólido, seu resíduo orgânico, vem a educação ambiental. Porque pra tudo, eu acredito, não só pra questão dos resíduos sólidos, mas também pra outras áreas da educação ambiental, deve-se trabalhar a educação ambiental desde os primeiros anos com a criança, pra que ela entenda qual é a responsabilidade dela com o seu lixo, entendeu? Com o seu resíduo sólido. Deixa eu ver? Deixa eu ver o que você vai fazer? Me mostra aí o que você tá fazendo. Pega mais lá. E o que é isso? Eu sei, mas aí você vai virar o quê? Olha só, essa amada deu o que? Vai virar o quê? Vai virar o quê? Na verdade, a reciclagem, de ser criança, é um dos pontos-chave. Porque assim, ela abre vários caminhos, a reciclagem, não é um caminho só. É o caminho da autonomia, da ousadia, da criatividade, da descoberta, do empoderamento, que eu posso fazer meu próprio brinquedo pra brincar, eu posso cuidar do meu bairro, fazer mais bonito usando o que eu tenho ali, é a garrafa pet, vamos fazer a mandala com a garrafa pet. É uma telha velha, vamos fazer algo que vai modificar meu quintal com aquela telha. É uma lata de lixo, é tudo assim. Então, é uma coisa muito complexa, é uma bola que vai girando, que vai crescendo, que vai... Cada vez que a gente faz, a gente descobre que a gente pode fazer mais, através da reciclagem. O laço... O laço... O que é mais? O chapéu. O cabelo, 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 a cabeça, a cabeça já tá cortadinha, tá vendo? E o braço... O braço tá aqui. E a perna. A perna também já tá aqui. Ok, olha só, a gente já conseguiu encher uma aqui, tá vendo? Eu não adem. Cadê o azul? A última coisa que a gente fez, que a gente até fez um desfile, foi reciclou um pedaço de pano velho, a gente fez um monte de aventais, aí cada um decorou seu avental. Então, assim, foi bacana, fizemos desfile, eles foram pra rodas, a gente vê, dá essa autonomia, dá essa propriedade pra cada um. Então, é isso que é muito importante. E deixar eles fazerem, eles são capazes de fazer, tem que fazer. E assim, não tem uma receita, eu falei, não tem receita. Cada um vai pôr o detalhe que é seu, que é próprio de cada um. Então, cada um vai decorando, tem uns que são mais ousados, outros que são mais inibidos, mas ele vai despertando aqui a torturosidade também. E aí vai, vai, vai longe. Pra que ela possa entender que aquele revido, aquela garrafa pet, que muitas das vezes os pais, porque é cultural isso, jogam fora, pode virar um brinquedo, uma boneca, um carrinho. Eu já vi muitas crianças fazerem carrinhos com garrafa pet, pneu, aquelas havaianas, né, que dão pra poder fazer as rodinhas. E tem toda uma questão que deve ser trabalhada nas escolas. Educação ambiental, pra mim, ela é primordial. Eu fico imaginando o quanto que é bom, assim, talvez você termina o brinquedo e depois você vê os meninos brincando ali, o brinquedo, né. É a alegria que eles têm, porque muitas das vezes tem um brinquedo pronto, né, você vê, hoje a facilidade você encontra, um brinquedo muito pronto. Mas esse é o diferencial, o diferencial que eles vão fazer, o diferencial é eles olhar pra essa caixinha de leite e falar, nossa, uma caixinha vai transformar nisso aqui, eu, talvez eles não tenham um trenzinho bacana desse, eles não tenham pronto pra comprar, e eles vão construir esse trenzinho. Vou fazer de novo? Referência em análises clínicas, o Laboratório Label está presente em três cidades, Coronel Murta, Genipapo de Minas e Araçuaí. Atendemos todos os convênios. Vem que na Araújo tem telhas, areia, britas, cimento, caixa d'água. Luminárias nacionais importadas, pisos e porcelanatos, piscinas, sistema tintométrico da Coral com mais de 10 mil cores. Aqui construímos o seu sonho. Material de construção Araújo, 3731-1697. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação. Há depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, rua Washington Gosta Almeida, 79 Canoeiro. Colégio Nazaré, atende do maternal ao nono ano do ensino fundamental. Escola católica, preocupada com a formação através dos valores cristãos. Sistema de ensino Rede Pitágoras, ensino dinâmico e material atualizado com as normas da nova BNCC. Equipe altamente qualificada. Ótica da Fábrica. Óculos de grau, de sol e lentes especiais. Raiban, Vogue, Carolina Herrera, Police, Lilica e Tigo. E muito mais. Mega promoção com descontos de até 50%. Em Araçuaí, próxima Clínica da Visão. E confira a nossa loja no centro. 3731-1355. Ótica da Fábrica. Aqui você encontra o melhor óculos com o menor preço. Aqui o seu carro sai com um novo brilho. Fazemos convênio com empresas. 9, 99, 23, 55, 69. Lava Jato Novo Brilho. Na esquina da Delegacia. A estrutura mais top do Vale do Jequi. Ti, ti, ti. Lanchonete e restaurante. 3731-3689. Ti, 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 ti. Lanchonete e restaurante. Dica Ferragens. Trabalhamos com utilidades domésticas. Máquinas e equipamentos agrícolas. Show pirotécnico variado. Projetos e montagem de irrigação. Fone 3731-3795. Mármores e materiais de construção. É na Marmoraria Araçuaí. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados. Ardósia, pedras decorativas, variados pisos e porcelanatos. Toda linha de acabamentos. Banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas com precisão nos resultados. Falou em construção? Ligue 3731-2843. Marmoraria Araçuaí. Valorizando o seu imóvel. A CIA, Associação Comercial Industrial de Araçuaí. Venha ser um associado. 3731-1726. Atendimento na clínica e em domicílio. Pequenos e grandes. Ultrassonografia. Hemograma que sai na hora. Laser. Cirurgias. Prevenção de leitimaniose. Sistema leva e traz. Internação. Assistência de dois veterinários. Vete Vale. Clínica veterinária. 3731-4482. Transcrição e Legendas Pedro Negri Aê, aê, Bebê. Aê, Bebê. Como é que sabe quem é que perde e quem é que ganha? Não pode pagar, não. E tem quem perde, não? Tem sim. Tem para ou perde. Entendeu? Aê. Ficou bom, ficou bom. Eu vou correr. Eu sou a Leia, sou educadora do CPCB. E a dica de hoje que eu tenho para vocês é como fazer um brinquedo bem bacana usando apenas três materiais. Então vamos usar essas minhas garrafas pet. Vamos usar essas quatro pitulinhas também, que é pet. E vamos usar essa cordinha de varal que todo mundo tem em casa. O primeiro passo é, nós vamos cortar a garrafa pet. Colocar a outra. Colocar a outra. Caixão. Agora a gente vai pegar a corda de varal aqui. Vamos pegar as pitulinhas. E fazer o furinho na tampa, que é onde vai ficar encaixada a nossa cordinha. Bem rapidinho. E aqui está o nosso vai e vem. Aí a decoração fica à vontade, pode desenhar, pode pintar com tinta. Realmente a gente também tem um parceiro nosso que oferece esse pedaço de adesivo e a gente fez o vai e vem, mas tem muitas coisas para fazer com a garrafa pet, não é só o vai e vem. E assim, a partir do momento que você faz um vai e vem, você entende que você pode fazer inúmeras outras coisas que não são só o vai e vem. Então isso é reciclar, isso é reutilizar, isso é criar. Então criatividade para mim é reutilizar. Elas se encaixam. Eu sou criativa para assistir daquele momento que eu consigo transformar, reutilizar. é isso que é para mim reciclar. Então assim, não tem uma receita. É isso só? É só o vai e vem? Ou é só um trenzinho? Ela nos possibilita inúmeras coisas. Então assim, falar da reciclagem é falar de tanta coisa assim que no momento a gente não sei nem, nem tem palavras para explicar o quanto que é possível se transformar através da reciclagem. Quanto que é possível melhorar o espaço onde eu vivo através da reciclagem. Tanto na alimentação, igual a criança, nada é desperdiçado. E uma caixa de banana ela não vai para o lixo. É feito um bolo, é feita a parofa, né? E quando não dá, vai para o composto orgânico, né? Que vai para as plantas. Então assim, é um processo que ele não tem filho e não existe lixo. Nós não vemos lixo aqui. Que legal, né gente? Nós precisamos mesmo não só ter consciência, mas mudar nossos hábitos. Afinal, os problemas ambientais estão aí se agravando cada vez mais e eles são nossos. Mas como a gente viu, muitas vezes dá para solucionar isso brincando. E tem coisa melhor? Bom, não sai daí que a gente volta rapidinho. A Asa Leste possui uma linha completa de produtos de limpeza elaborados com toda a tecnologia e dedicação para que você tenha sempre a mão um produto de qualidade, eficiente, acessível e ecologicamente correto. Experimente, os produtos Asa Leste vão te surpreender. Asa Leste Produtos de Limpeza, a essência da natureza em sua casa. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até quatro vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Super Gas Bras, a maior distribuidora do Vale do Jequi. A única com call center, sala de treinamento, motos padronizadas, identificação do entregador. Acabou o gás? Ligue 0800 039000. Super Gas Bras, agente nova, sua energia se renova. Cirurgia de dente e siso, próteses, atendimento infantil, restaurações. Doutora Alessa Jardim, agente já. 3731 1540. Mega feirão de colchões Plumatex, confira. Cama Box, casal só 899, colchão casal 740. E toda linha em até dez vezes sem juros. É na Ciclo Dias. Volta às aulas, é na Central Serviços e Papelaria. Venha conferir a variedade em material escolar que você só encontra aqui. Tudo em até dez vezes ou com um super desconto à vista. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade é o nosso papel. A contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí, região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731 1623. Maxi Fibra 15 megas. Maxi Fibra 30 megas. Maxi Fibra, a internet e fibra óptica da Maxi Teo. 3731 2690. Maxi Teo Telecom. Tudo em rações, gêneros alimentícios, bebidas, tudo no atacado e varejo. Bodão Cereais. 3731 3430. Avenida Bom Jesus, 1800 Jardim Nazaré. Música Estamos de volta e neste último dia 7 foi o aniversário da nossa Méssia querida Zé. E claro que não tem coisa melhor para celebrar do que relembrar suas histórias, ver suas obras e também nos orgulhar cada vez mais de ter essa pessoa incrível representando tão bem a cultura da nossa cidade. Zé Falves dos Reis que se anuncia Vim de longe das bandas do sertão Onde o rei do cangaço Lampião Fez histórias com sua valentia De Sergipe a Lagoas ou Bahia Vim das terras de Antônio Conselheiro Desde Nova eu li o tempo inteiro E até hoje eu escuto alegremente Dona Zefa diverte a nossa gente Conta mais uma história bem ligeira Dona Zefa diverte a nossa gente Conta mais uma história bem ligeira Dona Zefa Eu conheci Zefa muitos anos atrás Muitos anos atrás E não trabalhava ainda com fotografia, não fazia isso E quando eu comecei a conviver com Zefa Zefa já não fazia mais o trabalho dela Nem com a cerâmica e nem com a madeira Então a minha relação com Zefa Ela se passou muito através da palavra Das nossas conversas Zefa é uma ótima narradora Ela tem o dom da palavra, o dom do verbo E aí, na medida que nós fomos convivendo Eu queria fazer uma homenagem a ela E como fazer essa homenagem Se ela não estava trabalhando Ela não estava exercendo mais o ofício dela Como artista, como artesã Então eu fiz uma opção Por registrar o cotidiano de Zefa Que eu acho que é mágico também Que é muito rico Eu defendo, por exemplo Que aquelas paredes da casa de Zefa Preenchidas de recortes, de imagens De fotografias É o próprio universo dela A sensação que eu tenho É que como Zefa Ela perdeu esse contato dela Com os familiares Esse universo mais particular dela Ela criou todo esse outro universo Que vai preenchendo essa lacuna Na vida dela Então, eu tirei segundo o meu olhar Para esse universo particular de Zefa E a casa dela O cotidiano dela O convívio dela com os animais Estimação Os gatos, o papagaio A vida religiosa dela Que é muito intensa Zefa é uma pessoa Extremamente religiosa E por isso a exposição chama Dona Zefa a Sacralização do Cotidiano Tudo para Zefa Passa pelo Sagrado E aí Eu fui fotografando Zefa Então, na exposição Por exemplo, tem ela Bezendo a sangrinha Tem um momento de oração À noite na casa dela Uma imagem Eu gostei dela Cheguei Ela estava rezando na frente da televisão Ela não viu Ela estava sendo fotografada As imagens da oração da Mãe Terra Então, a exposição da Dona Zefa A Sacralização do Cotidiano Foi uma tentativa de homenagear a Zefa mesmo Mostrando um pouco desse cotidiano dela Sabe? Que é muito diferente do que as pessoas Às vezes Têm no dia a dia Ou que imaginam Conheci ela só por nome Não conhecia a história dela mesma Fiquei conhecendo mais agora Era bom ter mais Mais Eventos como esse Trazer mais gente aqui Que o máximo que eu fiquei sabendo Foi que só a nossa escola que veio Mais ninguém veio Ela saiu com a cunhada Que chamava Francisca E veio parar em Araçuaí Nossa, foi espetacular Os meninos tiveram um grande aproveitamento Foi muitas informações Enfim, foi excelente É uma aula que jamais eles vão esquecer Vão poder absorver muito mais E também compreender a dinâmica cultural Que é também local E tem muitas obras aqui que são novatas Às vezes que eu ouvi não tinha Tipo, eu não conhecia a Zefa em si Mas eu já ouvi falar sobre a história dela E sobre o Frei Chico também E tal, mas Essas obras aqui Toda vez que ele vem aqui Tem um impacto diferente Com a explicação que eles dão aqui e tal Isso é algo que fica na Na memória da nossa cidade De certa forma, a nossa cidade É reconhecida por esse museu Por essas obras que tem aqui e tal E como foi dito aqui A Zefa Ela é uma artista não só conhecida como aqui no Brasil Mas também conhecida fora do Brasil E tipo assim, então é muito de orgulho pra nós Porque ela está aqui no nosso Val Na nossa cidade As primeiras imagens Que remetem às pessoas de Araçuaí São de pessoas como Zefa, Lira, Frei Chico, coral provadores do Val Que são essa riqueza das manifestações culturais que tem em Araçuaí Os corais de um modo geral e tal E é muito curioso Porque são poucas as pessoas em Araçuaí que conhecem Zefa Ou que conhecem Lira Então é muito comum A gente começar a falar de Zefa E as pessoas não sabem o que é Zefa Eu acho que Zefa Assim como Lira Assim como o coral provador do Val Assim como os corais de Araçuaí É o maior patrimônio de Araçuaí Eu costumo falar muito que A maior riqueza do vale é o seu povo E as pessoas precisam de conhecer Principalmente essa nova geração Precisa de conhecer esse patrimônio Que é vivo Que é potente Que é abatente E isso também até pra despertar Em alguns alunos A vontade de conhecê-la diretamente E isso eu vou estar organizando Juntamente com eles Pra gente estar fazendo uma visita E Conhecendo de perto Toda a sua história Porque ontem Na visita que nós tivemos com outras turmas Eu percebi essa curiosidade dele De estar conhecendo o pessoalmente Zefa está muito frágil Ela está com uma vez inteirizando Isso está muito frágil E em alguns momentos Ela não está querendo receber visita mais Que é um direito que ela tem Então, mesmo que as pessoas não tenham a oportunidade De ir na casa dela Conhecê-la pessoalmente Eles vão ter a oportunidade De ver Zefa No cotidiano dela mesmo Então, é muito importante Que as escolas Que as pessoas venham visitar Eu acho que principalmente Particularmente As escolas Trazerem os jovens Pra conhecer Zefa E é a oportunidade também Que vai ter De conhecer o museu De conhecer um pouco Do acervo de Lino e Flechico Parabéns Zefa Um abraço bem carinhoso pra você Então é isso pessoal Até o próximo programa Muito obrigado pela companhia E beijos meus! Tchau!